Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Químico Digital, agora com o exercício 19.33 da quarta lista de exercícios de teoria cinética dos gases e fenômenos de efusão e difusão. No exercício 19.33, nós falamos também que a efusão de Knudsen pode ser utilizada para estimar a quantidade de gás que entra através de uma abertura em um sistema no vácuo. Então, por exemplo, se o gás argônio a 300 Kelvin e 0,6 Torritieri for introduzido no sistema através de um tubo com o diâmetro interno de 0,01625 polegada, quantos gramas de argônio entram por segundo no sistema? Então, aqui eu anoto as unidades, os valores que eu já possuo, diâmetro em polegada, pressão em Torritieri, temperatura em Kelvin, massa do argônio em quilograma por mol, a quantidade de massa de argônio que entra por segundo, em grama por segundo. Bom, primeiro converto a pressão para Pascal, converto o diâmetro em polegadas para metro, obtendo 2,064 vezes 10⁻⁴ metros, calculo a área da seção reta do furo, 1,338 vezes 10⁻⁷ metros quadrados, e estimo a massa de um único átomo de argônio a partir da massa molar, divido o valor de 39,948 vezes 10⁻⁶ quilograma, divido por 6,0221 vezes 10⁻³. Obtenho este valor aqui, 10⁻⁶ quilograma. Bom, tenho todos os dados agora, substituo na equação e resolvo ela numericamente. Numericamente, ela me dá um valor de 4,293 vezes 10⁻¹. Aqui, unidades. Então, nesta parte tem o Pascal vezes metro ao quadrado, e aqui, no denominador que está dentro da raiz, Joule vezes quilograma. Pascal é Newton por metro ao quadrado, que cancela o metro quadrado que existia previamente, ficamos apenas com Newton. O Joule aqui é Newton vezes metro, multiplicado por quilograma, ficamos com quilograma ao quadrado, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que extraindo a raiz, ficamos com segundos sobre quilograma vezes metro. E o Newton é quilograma vezes metro, vezes segundo ao quadrado, na primeira parte. Ele, este valor aqui, multiplicado este outro valor aqui, e resta, então, segundo sobre segundo ao quadrado, ou segundo na menos 1, que é a unidade que nós queríamos. Bom, mas o problema pede a taxa de massa de argônio que entra por segundo no sistema. Então, como não aparece a unidade de átomos, eu vou escrever ela explicitamente aqui, ok? Então, 1 mol 6,0221 vezes delta 23 partículas de argônio equivale a 39,948 gramas. Este número de partículas, 4,293 vezes 10 a 16 átomos de argônio, é a massa de argônio que entra por segundo no sistema. Então, a massa de argônio é 2,848 vezes 10 a menos 9 gramas, nanogramas, de argônio. Então, a taxa de massa que penetra na linha de vácuo é de 2,848 vezes 10 a menos 9 gramas de argônio por segundo. 2,848 vezes 10 a menos 9 gramas de argônio por segundo. 3,848 vezes 10 a menos 10 a menos 10 a menos 11 a menos 2 a menos 16 a menos 19 a menos 18 a menos 18 a menos. Seré o partido daacions que penetra na linha de vácuo é de 3 aujourd'hui.